Excelente notícia sobre a duração do Auxílio Emergencial 2021. Oi gente, tudo ótimo com vocês? Eu sou a Bia Sabida e você está no INSS passo a passo, simplesmente o maior canal de benefícios do Brasil. Gente, quero pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para saber dos seus direitos sempre em primeira mão. Como você sabe, um inscrito aqui é VIP. Quem se inscreve no canal passa a ter prioridade nas respostas. Se inscreveu aí? Então, vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, a notícia de hoje é muito boa. Claro que seria melhor se não tivéssemos mais pandemia e que as vacinas chegassem com muito mais agilidade. Caso isso acontecesse, ninguém mais precisaria de Auxílio Emergencial. Mas a realidade é totalmente diferente. Já estamos com mais de 2 mil mortes diárias devido à pandemia. E esse número só sobe. Então, com a pandemia tão violenta como estamos vendo, o nosso povo precisa de proteção. Pensando nisso, a equipe econômica já trabalha com a possibilidade de que a nova rodada de Auxílio Emergencial acabe durando mais do que os quatro meses previstos na PEC Emergencial, disseram quatro pessoas com conhecimento do assunto. Fique até o final do vídeo, porque eu prometo que vou esclarecer todas as suas dúvidas. A proposta atual permite que o governo pague um benefício médio de R$ 250,00, de março a junho, a 40 milhões de pessoas, com um custo de R$ 44 bilhões. Como já falamos bastante aqui no canal, os valores devem variar de R$ 175,00 para pessoas que residem sozinhas até, no máximo, R$ 375,00 para as mães solo. A gravidade da pandemia no Brasil, no entanto, levantou preocupações de que esse valor pode não ser suficiente, disseram as pessoas que pediram anonimato, porque as discussões não são públicas. São fontes anônimas, pessoal, mas que trabalham diretamente com o governo. Não está claro quanto mais poderia ser gasto e uma decisão final ainda não foi tomada, porque depende do ritmo da campanha de vacinação do país, segundo as fontes. Ou seja, caso a vacinação avance com mais rapidez, a duração pode ser até junho mesmo, como está planejado inicialmente. Reforçando, minha gente bonita, tudo depende da gravidade da pandemia em junho, quando as quatro parcelas iniciais acabarem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negociou com os parlamentares que o orçamento do novo programa fique limitado na PEC, devido ao temor crescente com o equilíbrio fiscal do país. Depois de um déficit recorde de cerca de 14% do PIB no ano passado, os investidores precificam uma alta de pelo menos 0,50 pontos percentuais da Selic na reunião do Copom na próxima semana. A solução para mais auxílio, afirmam duas pessoas, seria editar uma nova PEC, caso isso seja necessário. Propostas para aumentar gastos, dizem, costumam ser aprovadas com mais rapidez. A maior parte do estímulo do ano passado foi usada no pagamento do auxílio emergencial, direcionado principalmente a trabalhadores informais que ficaram sem renda por causa do fechamento da economia nos Estados. A ajuda começou em R$ 600,00 em abril, foi reduzida para R$ 300,00 em agosto e terminou em dezembro. O programa custou R$ 321 bilhões e beneficiou quase 70 milhões de pessoas. O plano do Ministério da Economia era retomar a agenda de reformas em 2021, mas o Brasil vive hoje a pior fase da pandemia. Casos e mortes aumentaram desde o final de 2020, deixando hospitais à beira do colapso e pressionando os governadores estaduais a impor uma nova rodada de restrições severas. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, comemorou a aprovação do texto base da proposta de emenda da Constituição PEC emergencial em segundo turno na Câmara. O texto destrava o novo auxílio emergencial e cria medidas de contenção de gastos para futuras crises. O chefe do Planalto agiu para desidratar a PEC, abrindo uma negociação para liberar promoções e progressões de funcionários públicos quando houver congelamento de despesas em períodos de emergência fiscal. Bolsonaro comparou a aprovação da PEC a uma partida de futebol. Nem sempre é por 5 a 0, mas o placar de 2 a 1 também é uma vitória. Foi uma vitória que tivemos hoje, que soma para que a nossa população tenha dias melhores, afirmou Bolsonaro durante reunião remota da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas do Congresso Nacional. O chefe do Executivo confirmou que o governo reservou R$ 44 bilhões para pagar mais quatro parcelas de auxílio emergencial. O recurso, de acordo com a PEC, será pago fora do teto de gastos, da meta de resultado primário e da regra de ouro. Explicando, pessoal, o governo queria impor restrições mais duras, inclusive englobando os servidores públicos. Porém, eles reagiram fortemente, principalmente os policiais. Então, o governo teve que ceder. Mesmo com a PEC, a classe vai continuar recebendo aumento quando progredirem na carreira. Mais sobre a PEC. A ideia da PEC é conter gastos públicos em situações de calamidade ou quando as despesas correntes, como o pagamento de salários de servidores e previdência, de União, estados e municípios, estiverem tão perto de superar as receitas. Para isso, alguns gatilhos serão adotados quando as despesas alcançarem 95% das receitas correntes. Apesar de ser chamada de PEC emergencial, o texto que foi aprovado na Câmara não tinha relação com o auxílio emergencial. O benefício que começou a ser pago em abril de 2020 foi prorrogado duas vezes pelo governo de Jair Bolsonaro, sem partido, após assistir a um aumento de sua popularidade entre as classes mais pobres, e durou até dezembro. Vale lembrar que, no início, quando da votação do primeiro auxílio, o governo propôs um valor de apenas R$ 200. O Congresso, no entanto, elevou as parcelas para R$ 500 e Bolsonaro para R$ 600. Pressionado pela sociedade, o governo fez uma manobra para incluir o auxílio emergencial na PEC emergencial, apresentada em 2019 pelo ministro da Economia Paulo Guedes, como parte do Plano Mais Brasil, que tem ainda a PEC do Pacto Federativo e a dos Fundos Públicos. A ação foi vista pela oposição como uma espécie de chantagem. Isso porque a PEC prevê ajustes fiscais que visam diminuir os gastos públicos em momentos de crise. Até então, essa regulação é feita por meio do teto de gastos, que impede que o governo gaste mais do que arrecada, e pela chamada regra de ouro, que proíbe o Estado de se endividar para pagar despesas correntes. Agora, é possível abrir exceções. Gostou da notícia, gente? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Ficou clara a explicação? Você sabe que, se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo que vamos te responder, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha. Ah, você não gostou? Tudo bem, respeitamos a sua opinião. Clica no deslike, que aí iremos saber que o vídeo não agradou e tentaremos melhorar no próximo. Por hoje, era isso. Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!